Maurício Capovila, o cinema novo buscou uma linguagem que refletisse o Brasil ou que criasse uma linguagem própria de se falar através do cinema. Hoje o novo cinema brasileiro, ele reflete o Brasil ou ele copia velhos espelhos, velhos reflexos? Bom, em parte ele copia, grande parte. Outra parte é que são de filmes de jovens também, novos cineastas, mas que não se exibem. Então o público não vê. Grande parte desse cinema é interessante, pesquisa dor, busca realmente encontrar temas que sejam brasileiros, realmente. Mas eles não exibem, não passam para o público. Essa é a diferença. E os grandes filmes feitos pelas grandes produtoras exibem e são, na verdade, cópias do cinema estilo americano. Qual a reflexão que você faz sobre o evento que propõe o bem viver e o resgate da felicidade? Olha, eu achei muito interessante, instrutivo, aprendi muito com esses debates. Creio que foi um encontro muito interessante e que pode repercutir, talvez, nessa cidade também. O que a gente sente é que Paraty merece um tipo de formação cultural que una as artes. que se faça uma propaganda do que a arte de Paraty tem, exibe, possa ser exibida. Eu acho que essa é uma interferência que o cinema também pode fazer aqui na cidade de Paraty, como já houve na década de 90 com a EcoTV, que foi um lance de atrair o público através da televisão, que repercute a situação da cidade. Quer dizer, o que houve com a EcoTV foi que trabalhou com a sociedade e a sociedade trabalhou com a TV.